1º Tessalonicense, capítulo 2, do 1 ao 6. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Aleluia! Glória a Deus! Que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não se lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixe que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. Amém? Glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor Jesus! Glória a Deus! Menos ajudam a fazer melhor e menos ainda se propõem a fazer em nosso lugar. Quando as situações como essas ocorrem, temos vontade de gritar dei o máximo de mim, você não vê, dá vontade de chutar o balde, não fazer mais nada para ninguém e por ninguém, de largar compromisso, responsabilidade, cargo. Quem quiser assumir, que assuma. Quem puder fazer melhor, que faça. Pensamos e falamos assim, no auge da amargura, por não termos nossos esforços reconhecidos. Na Bíblia diz que tudo o que fizermos deve ser feito para agradar a Deus. Temos um compromisso com Deus, com a família, a sociedade. Precisamos fazer a parte que nos cabe, mesmo que ninguém veja. O nosso trabalho, mesmo que as pessoas só consigam ver as imperfeições, mesmo que não recebamos elogio algum, não importa. O que importa é que nosso Deus tudo vê. Ele conhece nossos corações, nossa sincera intenção de ajudar, colaborar, fazer melhor. Ele também conhece nossas limitações e sabe que nem sempre conseguimos ser os melhores em tudo. No mundo em que vivemos, é muito difícil viver assim. As pessoas vivem buscando os seus direitos, o que inclui reconhecimento por realizações e conquistas. No texto da leitura, Paulo demonstra que já tinha aprendido a viver de forma diferente. Não. Buscamos o reconhecimento humano. Em vez de seguir o exemplo do nosso mundo competitivo, sigamos o exemplo de Paulo, dedicando todas as nossas forças para agradar a Deus. Faça o melhor que pode e Deus se alegrará com você. Amém?